do canal tesouros e pedras preciosas, voltamos com mais uma notícia aí galera olha só, mais previsão de neve para o sul do Brasil para o dia 7 de setembro de 2020 pois é, acredite se quiser, de acordo com o site Climatempo, há previsões de neve para o sul do Brasil no feriado de 7 de setembro, mas o frio deve retornar de forma moderada, ainda antes do feriado, a bacia do prato entre Argentina e Uruguai, deve receber uma onda de ar polar segundo algumas simulações realizadas pelo Climatempo de acordo com o Climatempo, modelos numéricos de previsão do tempo indicam que duas massas de ar frio podem entrar no Brasil com a intensidade moderada, a primeira chega ao Rio Grande do Sul no dia 1 de setembro, algumas simulações computacionais indicam que a onda de frio vem forte, com uma massa de ar polar intensa que alcançaria até 1.042 HPA na região da bacia do Prata entre a Argentina e Uruguai, outras simulações no entanto apontam que essa massa de ar polar seria apenas moderada mas na maioria das rodadas a indicação de um ciclone extra tropical intenso na costa do Rio Grande do Sul que causaria neve aí pessoal tá aí então, podia 7 de setembro, mais previsão de neve acredite se quiser, mas esse ano que falaram que não teria neve pode ser o ano da nevasca aí pessoal Brasil pode ter neve no feriadão de 7 de setembro diz clima tempo aí ó, então pessoal previsão de mais neve por enquanto a neve só é prevista com exatidão um, dois dias antes, mas já tem a previsão aí pessoal, que pode dar uma neve no dia 7 de setembro de 2020 se inscrevam no canal Tesouros e Pedras Preciosas valeu, um abraço, bom final de semana e até mais